Fala galera, bem vindos a mais uma análise rápida e no vídeo de hoje eu vou falar de algo que acho que é bem importante principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, que muitas pessoas estão com seus patinetes parados em casa que é justamente como fazer e como guardar o seu patinete elétrico ou a sua bicicleta elétrica ou qualquer veículo que tenha bateria então como você acha, como que é melhor para guardar e vai fazer com que ele não estrague durante o tempo então fica agora ligado no vídeo que eu vou falar tudo sobre isso Galera, então eu gostaria de falar algumas coisas para vocês e a gente tem que separar algumas coisas como fazer para você guardar o seu veículo principalmente eu acho que a mais importante é qual a porcentagem da bateria isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam e eu gostaria de falar um pouco mais para vocês sobre isso então já vamos começar logo por esse tópico que ao meu ver é o mais importante mesmo galera Primeiro, você deve guardar com 100% de bateria recarregada o seu veículo? Ou então você deve guardar com 0%? Você sabe a resposta? Enfim galera, eu também não tinha certeza, então fui conversar com bastantes pessoas que entendem muito sobre o assunto pessoas que trabalham consertando, reformando veículos elétricos, patinete, bicicletas elétricas há 10, até mais de 10 anos retrabalhando nesse ramo, então sabem mesmo o que fazer então acabei chegando a essas conclusões e também obviamente galera, fui pesquisar na internet bastante sobre artigos técnicos e tudo mais, sobre principalmente de baterias de íons de lítio que é a maioria que a gente acha agora de veículos elétricos em geral aqui no mercado então vou falar para vocês de cara qual é a porcentagem que a maioria acaba recomendando Galera, a maioria das pessoas recomenda que a bateria fique entre 40% e 60% porém galera, não é somente isso que você precisa saber, por quê? Vamos lá, primeiramente, entre 40% e 60% é o que a bateria deveria estar menos do que isso, é arriscado porque a bateria com pouca carga ela pode acabar se degradando muito mais rapidamente então você, com a bateria, o patinete parado ou o veículo parado você vai acabar tendo sim uma degradação, não interessa o jeito que você vai fazer ele vai se degradar porque as baterias tem reações químicas internas e elas vão se degradar com o tempo, não tem o que fazer porém, se você guardar ela com menos de 40% o que vai acontecer é que essas reações químicas vão ser ainda mais violentas e a sua bateria vai se deteriorar ainda mais rápido então realmente menos de 40% não é o ideal por que algumas pessoas falam até 60% galera? porque, como vocês sabem, os patinetes parados, eles têm sim mesmo as baterias paradas, você imagina ainda plugado em todo o sistema do patinete eles têm sim uma resistência ali interna e uma certa perda de carga conforme o tempo então você guardando com 60%, pode ser que a carga vai sendo perdida durante algum tempo o que vai acontecer é que o patinete uma hora vai passar dos 40% para baixo e você vai acabar perdendo a sua bateria ao longo do tempo então algumas pessoas falam até 60% mas isso também pode variar de algumas coisas por exemplo, vou explicar para vocês galera alguns patinetes, como por exemplo S10, S11 e outros patinetes que têm chave quando você desliga a chave, você literalmente corta todos os contatos e mesmo alguns patinetes que têm um corta-contato mesmo você pode desligar a bateria ou tirar um fusível ou algo do tipo tem alguns modelos que você pode fazer isso também nesse caso a bateria fica sozinha então nesse caso a perda de carga é menor ao longo do tempo então o que acontece é que você pode desligar ele recarregar ali 50%, 100% e ele vai ficar mais tempo com essa carga então nesses casos você vai poder com certeza deixar o seu patinete muito mais tempo parado sem ter que olhar para a bateria porque ele só vai ter o consumo interno da bateria e não de todo patinete mesmo desligado acaba tendo um consumo muito baixo, mas sim, acaba tendo um certo consumo da bateria ao longo do tempo mas então galera, o que fazer? em questão de carga eu recomendo para vocês o seguinte recarregue o seu patinete com a metade se você ver geralmente que ele demora 5 horas para carregar carregue a metade da bateria, 50% e deixe ela carregada ali mas não é somente isso galera eu recomendo a vocês que todo mês você pegue o seu patinete e veja lá se a bateria realmente está pela metade se ela cair um pouco, recarregue até ele voltar para a metade e vá sempre fazendo assim porque desse jeito você vai manter a bateria do seu patinete com uma saúde boa por muito mais tempo do que somente se você pegar e carregar e guardar ele num canto realmente galera, é um pouco de trabalho mas acredito que vale a pena sim você ter o seu patinete com certeza sempre bem preservado e galera, algumas pessoas vão me perguntar mas o meu patinete não tem marcador de porcentagem, nem todos tem então como eu vou fazer como já disse aqui, você pode simplesmente deixar se seu patinete demora 5 horas carregando, deixa a metade esperar ali o marcador ver se vai carregar 2 pontinhos e é isso daí ou então seu patinete também utilizar a voltagem ali você vê qual é a voltagem máxima que ele chega qual é a voltagem mínima que ele chega antes de desligar e bota justamente na metade dessa voltagem então você vai saber justamente qual é a metade da carga que você precisa e todo mês você vai saber a carga certinha, o valor e todo mês você liga ele e vê qual é a carga se tiver abaixado muito disso, bota pra carregar até a carga subir um pouco então não tem muito grilo, realmente pesquisei muito pra chegar nesse número realmente isso vai, pra quem tiver mais curioso e for mais curioso e quiser pesquisar já pode dar uma olhada, mas já posso dar alguns spoilers que é justamente pela carga mínima de cada célula de litro da sua bateria que tem que ficar por volta de 3,85 volts em média é isso, tá galera? então pesquisei bastante vários artigos científicos pra poder passar pra vocês isso aqui uma forma de guardar o patinete de vocês ou a bicicleta elétrica, o monociclo, enfim qualquer veículo elétrico que seja movido a bateria, obviamente e que você possa deixar o seu veículo guardado e não vá sofrer um desgaste excessivo ou mais do que normalmente realmente ele vai ter por ficar parado durante muitos períodos longos de tempo e agora, esse é o principal mesmo do vídeo e queria falar algumas coisas pra vocês como principalmente umidade e também questões mais focadas à segurança mesmo por que galera? primeiramente umidade obviamente umidade nunca é legal pra nenhum nada elétrico então tente guardar sempre em locais que não tenham grande umidade tá galera? por exemplo, um lugar que muitas pessoas acabam guardando é justamente na garagem onde fica o carro então geralmente em lugares se for coberto, fechado show de bola, você pode guardar ali lá que não vai ter grandes problemas e no último lugar o que eu queria falar pra vocês aqui é sobre a segurança mesmo galera a gente sabe aí que qualquer veículo elétrico qualquer... na verdade nem qualquer veículo né galera qualquer item que tiver uma bateria ele tá suscetível a uma explosão ou a um curto-circuito mesmo parado então a gente pede pra você guardar em locais que não tenham muitos combustíveis caso um acidente aconteça como já disse, isso é raríssimo acontecer qualquer produto do seu celular qualquer item pode acontecer mas a gente acaba nem pensando nisso mas como você vai deixar ele guardado por longos períodos é bom você deixar ele guardado ali próximo de locais que não tem muitas coisas que podem ser consumidas muito papel ou algo do tipo que pode pegar fogo com muita facilidade caso aconteça ali algum sobreaquecimento ou algum problema na sua bateria enquanto ela estiver guardada então galera, basicamente é isso eu queria passar mesmo pra vocês isso pra vocês pra vocês darem... terem uma noção de como guardar o seu patinete muitas pessoas vêm me perguntar isso então achei interessante sim fazer esse vídeo pra trazer tudo sobre isso pra vocês então galera, basicamente o vídeo foi esse qualquer dúvida a gente pode deixar aqui nos comentários que a gente vai discutindo e sempre tá melhorando também essas dicas aí ao longo do tempo um forte abraço e até a próxima Tchau